O comportamento fascista é incompatível com o evangelho de Jesus. Defender pena de morte, bandido bom e bandido morto, mas como se Jesus ensinou a amar incondicionalmente? Defender ditadura e exaltar torturadores, mas como se Jesus de Nazaré foi vítima de tortura e de uma violência fatal? Discursos de ódio e linchamento de pessoas, mas como se Jesus nunca desumanizou ninguém e conferiu dignidade até os seus inimigos? Desprezar a luta de mulheres, das LGBTs e dos negros, mas como se Jesus de Nazaré andou o tempo inteiro ao lado dos oprimidos? Foi justamente em nome da moral, dos bons costumes, da ordem, da segurança e até mesmo de Deus, que muitas pessoas desejaram e aplaudiram a morte de Jesus de Nazaré. É nessa condição que eu estou aqui hoje como pastor, discípulo de Jesus, para estar no meio do povo e por tantos e tantas e por Marielle dizer que nós não podemos nem vamos nos calar. Nós não vamos nos calar diante do extermínio da juventude negra. Nós não vamos nos calar diante da militarização das nossas cidades. Nós não vamos nos calar diante do massacre contra os moradores de favelas e periferias do nosso país. Porque o sangue do povo negro é o grito de Deus contra as injustiças desse nosso país. Nós não vamos nos calar diante da exploração e retirada de direitos dos trabalhadores, da perseguição contra sem teto, sem terra, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, povos tradicionais. Nós não vamos nos calar diante da destruição da mãe natureza para atender a ganância do acúmulo de riqueza. Nós não vamos nos calar diante do machismo que mata, da LGBTfobia que violenta corpos. E nós também não vamos nos calar diante do sistema jurídico, racista, elitista e profundamente injusto do nosso país. Nós não nos calaremos. Agora, com vozes firmes, cabeça erguida, peito aberto, não vamos devolver o ódio com o ódio. Porque nós temos que afirmar que o amor é uma atitude política revolucionária. Por isso, viva a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, levemos amor. Onde houver discórdia, levemos perdão. Onde houver ofensa, levemos união. Onde houver tristeza, que levemos alegria. Onde houver desespero, que levemos esperança. Mas, por fim, com vozes firmes, cabeça erguida, peito aberto, tento o amor como princípio e como prática, levantemos as nossas bandeiras. A bandeira por uma democracia real, com efetiva participação do povo. Pela celebração da diversidade e o Estado laico. Vamos levantar a bandeira da defesa dos pobres e dos oprimidos e o combate aos privilégios das elites nesse país. Vamos levantar a bandeira de um trabalho de base real. Porque o que vai mudar o país é o povo organizado. Ou é de baixo para cima, ou não haverá mudança real. Vamos levantar a bandeira de quem ainda sonha e tem o direito de sonhar. E para concluir, para terminar, dia 4 de abril, depois de amanhã, completa 50 anos da morte de Martin Luther King Jr. Eu quero terminar com as palavras dele, se me permitem. Porque se os dias parecem difíceis, nebulosos e às vezes individualmente dá vontade de desistir, Martin Luther King disse, Se eu não puder voar, eu vou correr. Mas se eu não puder correr, eu vou caminhar. Mas se de tudo me impedirem de caminhar, eu vou rastejar de qualquer jeito. Em outras palavras, não nos resta outro caminho. Coragem, povo! Coragem, povo! Coragem, povo! Sigamos em frente por Martin Luther King, por Marielle, pelos meninos de Maricá, pelo irmão Chico Mendes, por irmã Dorothy, pelos favelados, pelos ribeirinhos, pelos camponeses, pelos latino-americanos, pelas mulheres, pelos LGBTs, pelos negros, por nós.